Não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, quem pega agora sou eu. Não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, quem pega agora sou eu. Não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, agora vive a chorar. Não deu valor perdeu, não deu valor perdeu, vive se embriagando, adando de bar em bar. Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Maltratava a coitadinha Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Ela agora é só minha Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto